Gostaríamos, em primeiro lugar, de parabenizar o Sr. Filimon Bayan pela sua eleição como presidente da 79ª Sessão da Assembleia Geral e agradecer ao Sr. Denis Francis por seus esforços durante sua presidência na sessão anterior. Aproveitamos esta ocasião para expressar nossa profunda gratidão e apreço ao Sr. António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, por seus intensáveis esforços na realização dos princípios da Carta das Nações Unidas. Sr. Presidente, o Reino da Arábia Saudita, desde sua participação na fundação desta organização, tem se esforçado ao máximo para traduzir a Carta das Nações Unidas em uma realidade tangível, por meio do fortalecimento do respeito ao direito internacional, da manutenção da segurança e da paz internacionais e do apoio a canais de trabalho internacional multilateral em todas as áreas. Nesse contexto, o Reino participou ativamente na formulação da Carta do Futuro, que foi adotada pelos líderes mundiais esta semana considerando que são uma oportunidade para reafirmar os princípios comuns e fortalecer a cooperação para enfrentar os desafios, alcançar a segurança e a paz e apoiar o desenvolvimento sustentável para as gerações futuras. O Reino se empenha em ativar o papel das instituições financeiras internacionais para garantir a continuidade da recuperação econômica e a redução de riscos. O nosso mundo hoje testemunha várias crises que se agravaram devido à mera gestão dessas crises, sem a busca de soluções práticas para resolvê-las. Isso se deve à falta de esforços internacionais eficazes e seletivos na aplicação do direito internacional e do direito internacional humanitário como resultado. Houve uma expansão da violência e dos conflitos, ameaçando os princípios da legitimidade internacional. Isso nos obriga a nos comprometer com os princípios e fundamentos estabelecidos pela Carta das Nações Unidas e a trabalhar em conjunto de forma séria para focar em soluções pacíficas de longo prazo que garantam a proteção dos civis, ponham fim aos combates e guerras e proporcionem segurança e preservação de vidas. Diante das tensões existentes entre os países, o Reino da Arábia Saudita adota uma abordagem de não alinhamento em relação à polarização política na comunidade internacional e busca promover o diálogo, a compreensão e a aproximação entre os países, o que fortalece a segurança e a paz mundial. Nesse sentido, o Reino da Arábia Saudita renova sua rejeição e condenação a todos os crimes israelenses atrozes cometidos contra o povo palestino irmão. Os crimes recentes cometidos contra civis desarmados na faixa de Gaza são apenas um capítulo do sofrimento deste povo irmão, que tem enfrentado dificuldades ao longo de décadas. As práticas brutais israelenses desde o ano passado resultaram na morte de dezenas de milhares de civis palestinos, a maioria mulheres e crianças devido a bombardeios, assassinatos, destruição e fome sistemática, em meio a uma grande catástrofe humanitária que se agrava dia após dia. Com base em nossa rejeição categórica a essa dura realidade e a necessidade de agir para pôr fim a ela, o Reino da Arábia Saudita sediou a Cúpula Árabe Islâmica Conjunto Extraordinário em Riad, no dia 11 de novembro de 2023, com a presença de líderes de estados e governos dos países, membros da Liga dos Estados Árabes e da Organização da Cooperação Islâmica. Da cúpula, foram emitidas decisões que representam a vontade de todos os povos árabes islâmicos, convocando a contenção do derramamento de sangue, a entrega de ajuda sem restrições e a realização das legítimas demandas do povo palestino irmão de recuperar suas terras ocupadas e estabelecer seu estado independente. O Reino da Arábia Saudita presidiu o Comitê Ministerial, que foi encarregado pela Cúpula Árabe Islâmica Conjunto Extraordinária de realizar visitas a vários países para convocar a comunidade internacional a assumir suas responsabilidades, interromper a agressão israelense e proteger os civis. Nesse sentido, o Reino acolhe a adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 11 de maio de 2024, de uma resolução que afirma que o Estado da Palestina está qualificado para a plena adesão às Nações Unidas. Além disso, acolhe a decisão positiva tomada pelos reinos da Noruega e da Espanha, pela República da Irlanda, pela República da Eslovênia e pela República da Armenia ao reconhecerem o Estado da Palestina e convoque os demais países a avançarem no reconhecimento bilateral, sentindo a responsabilidade compartilhada de agir de forma séria para concretizar o reconhecimento do Estado Palestino independente. O Reino da Arábia Saudita, junto com seus parceiros membros do Comitê Ministerial Árabe Islâmico Conjunto, o Reino da Noruega e a União Europeia anunciou o lançamento da Aliança Internacional para implementar a solução de dois Estados e convidamos todos a se juntarem a essa aliança. Senhor Presidente, o Reino da Arábia Saudita forneceu mais de 5 bilhões de dólares americanos em ajuda ao povo palestino irmão. Desde o início da atual crise na faixa de Gaza, o Reino, por meio do Centro King Salmo de Ajuda e Obras Humanitárias, ofereceu assistência humanitária e de socorro que se aproxima de 185 milhões de dólares americanos. Foram assinados acordos com várias organizações humanitárias da ONU e internacionais para financiar projetos humanitários do valor de mais de 106 milhões de dólares americanos. O Reino da Arábia Saudita continuará a apoiar a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina, URWA, para capacitá-la a fornecer seus serviços de assistência, incluindo alimentos, medicamento e necessidades humanitárias para os irmãos refugiados palestinos. O apoio total do Reino a ONU ultrapassou 1 bilhão de dólares americanos. O Reino também acolhe o parecer consultivo emitido pela Corte Internacional de Justiça sobre as Políticas e Práticas de Israel nos territórios palestinos ocupados, reafirmando a legalidade da presença israelense nesses territórios, que dura 57 anos. O Reino da Arábia Saudita enfatiza a necessidade de tomar medidas práticas e credíveis para alcançar uma solução justa e abrangente para a questão palestina, baseada nas resoluções da legitimidade internacional e na iniciativa de paz árabe, garantindo o direito do povo palestino de estabelecer seu Estado independente nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital. A ausência de responsabilização e punição, apesar das contínuas violações israelenses do direito internacional e do direito internacional humanitário, encoraja a escalada. Essa escalada não trará segurança e estabilidade para nenhuma das partes e prevê consequências graves, ampliando a violência e as guerras, além de aumentar as ameaças à segurança e à estabilidade da região. O Reino da Arábia Saudita reafirma a necessidade de manter a estabilidade do Líbano e respeitar sua soberania, de acordo com o direito internacional e as resoluções relevantes do Conselho de Segurança. Ela se junta aos esforços internacionais destinados a estabelecer um cessar-fogo imediato, permitindo assim a busca por uma solução diplomática sustentável. Também convocamos todas as partes a agirem com sabedoria e o máximo de autocontrole para evitar que a região e seus povos enfrentem os perigos das guerras e suas tragédias. Senhor Presidente, o Reino da Arábia Saudita tomou medidas claras para promover a tranquilidade e o desenvolvimento em nível regional, tendo sido acordado com a República Islâmica do Irã a retomada das relações diplomáticas entre os dois países com base no respeito à soberania dos Estados e na não intervenção em seus assuntos internos, além do respeito à Carta das Nações Unidas e à Organização da Cooperação Islâmica, o que refletirá positivamente na consolidação da segurança, estabilidade no impulso ao desenvolvimento e prosperidade regional. E esperamos a cooperação com a comunidade internacional em relação ao programa nuclear e aos mísseis balísticos. Além disso, o Reino da Arábia Saudita retomou suas relações diplomáticas com a República Arabesíria para fortalecer a cooperação e a coordenação entre os dois países irmãos sobre questões comuns, acreditando que a solução da crise síria contribuirá para o desenvolvimento e a estabilidade da região, reafirmando a importância de preservar a unidade, a segurança, a estabilidade e a integridade territorial da Síria, o que é benéfico para seu povo irmão. O Reino da Arábia Saudita está empenhado em restaurar a paz do irmão Yemen e apoia todos os esforços destinados a resolver a crise e aliviar o sofrimento humano do povo yemenita. Além disso, busca alcançar soluções políticas para restabelecer a segurança e a estabilidade no Yemen e na região, reafirmando sua iniciativa para acabar com a guerra no Yemen e chegar a uma solução política abrangente. Diante das tensões que a região do Mar Vermelho enfrenta, afetando a segurança e a integridade das rotas de navegação internacional e do comércio global, o Reino da Arábia Saudita renova seu apelo à sabedoria, evitando provocações e promovendo esforços conjuntos para manter a segurança e a estabilidade da região do Mar Vermelho, onde a liberdade de navegação marítima é um bem internacional que afeta os interesses de todo o mundo. Em relação à situação no Sudão, o Reino da Arábia Saudita reafirma suas posições firmes sobre a preservação da segurança, integridade e estabilidade do Sudão, a coesão do Estado e suas instituições e a prevenção de seu colapso. Além disso, apoia o país no enfrentamento das evoluções e consequências da crise atual. O Reino da Arábia Saudita também se diou às conversações de pais sudanesas na província de Jidá para enfatizar a necessidade de uma desescalada, a interrupção das operações militares e a entrega de ajuda humanitária. Além de trabalhar para retomar as conversações de Jidá 3 deste ano, o Reino da Arábia Saudita reafirma seu compromisso com a segurança e a estabilidade do Afeganistão e a unidade de seu território, ressaltando que o Afeganistão não pode viver isolado de seu entorno regional e internacional, especialmente diante do perigo que a permanência de grupos terroristas no Afeganistão representa. Enfatizamos a importância de limitar a deterioração das condições humanitárias, de segurança e econômicas, que oferece oportunidades para grupos e movimentos extremistas fortalecerem sua presença no Afeganistão. Afirmamos que a estabilidade econômica e de desenvolvimento só pode ser alcançada em um ambiente de estabilidade política em relação à crise russo-cremiana. O Reino da Arábia Saudita renova seu apelo para o fim da crise e para a mitivação de seus efeitos e repercussões negativas sobre a segurança e a estabilidade do mundo. O Sr. Príncipe Herdeiro, chefe do Conselho de Ministros, tem se empenhado em esforços nobres para a libertação de um número de prisioneiros de diferentes nacionalidades. O Reino da Arábia Saudita sediou no ano passado, em Taif, uma reunião de conselheiros de segurança nacional representando mais de 40 países e organizações internacionais. O Reino reafirma a necessidade de envidar todos os esforços possíveis para acabar com a crise, resolver as divergências pacificamente, respeitar os princípios do direito internacional e buscar a segurança e o bem-estar de todos. Além disso, o Reino da Arábia Saudita confirma sua disposição em continuar a fazer esforços de mediação entre as partes da crise. Sr. Presidente, o Reino da Arábia Saudita, com base em sua visão 2030, visa atender as aspirações das gerações futuras, capacitar mulheres e jovens, desenvolver a criatividade e a inovação e consolidar os valores de tolerância, além de estabelecer pontes de comunicação com o mundo. Através de sua abordagem de desenvolvimento, busca alcançar um renascimento abrangente e sustentável que se concentre no ser humano, preservando os seus direitos, promovendo sua dignidade e atendendo suas aspirações. Sr. Presidente, o Reino da Arábia Saudita se compromete no setor de energia a alcançar um equilíbrio entre três pilares, a segurança energética, a oferta de energia acessível a todos e a redução dos impactos das mudanças climáticas. O Reino também se preocupa com a estabilidade, confiabilidade e sustentabilidade dos mercados globais de petróleo e atendendo as necessidades de forma a aumentar a disponibilidade de energia, facilitar o acesso e garantir a segurança e a integridade dos suprimentos para assegurar uma economia global próspera que beneficie produtores e consumidores. O Reino da Arábia Saudita se compromete a contribuir para a redução dos efeitos das mudanças climáticas por meio da adoção de uma abordagem abrangente nas transformações energéticas, baseada em princípios lógicos, organizados e justos. Isso visa alcançar os objetivos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Acordo de Paris, aproveitando todas as tecnologias que ajudam a mitigar de forma significativa as emissões de gases de efeito estufa de todas as fontes, incluindo petróleo e gás, que continuarão a ser uma parte central da matriz energética global nas próximas décadas. Além disso, com a posse de tecnologias que a tornaram uma das nações com menor índice de intensidade de emissões de carbono e metano nas operações de petróleo e gás, o Reino continua a desenvolver outros produtos de energia de baixo carbono. Nesse sentido, o Reino está trabalhando na construção de um complexo para a captura, transporte e armazenamento de carbono na cidade industrial de Jubaiú, com uma capacidade de captura e armazenamento de até 9 milhões de toneladas de dióxido de carbono anualmente até 2027, com uma capacidade máxima de até 44 milhões de toneladas por ano até 2035. Senhor Presidente, o Reino da Arábia Saudita apoia os objetivos de desenvolvimento sustentável e a cooperação internacional para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. O Reino anunciou na Cúpula Saudita Africana em Riad a alocação de cerca de 50 bilhões de dólares americanos para apoiar esses esforços e lançou várias iniciativas pioneiras baseadas na abordagem da economia circular do carbono, como a Iniciativa Saudita Verde e a Iniciativa do Oriente Médio Verde, além de investir nas melhores tecnologias para reduzir a intensidade de carbono e aumentar as fontes de energia renovável na mistura energética ideal para a produção de eletricidade e hidrogênio limpo. O Reino está determinado a se tornar um produtor e exportador principal desses recursos do mundo. além de apoiar vários projetos que visam a racionalização do consumo, a melhoria da eficiência energética, a preservação da vida selvagem e a sustentabilidade dos recursos hídricos e da vida marinha. Com esse objetivo, o Reino da Arábia Saudita sediou o Dia Mundial do Meio Ambiente em 2024, que faz parte do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e irá sediar a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, COP16, no final deste ano, reafirmando seu compromisso com a proteção do meio ambiente e a luta contra a seca e a desertificação. O Reino também recebeu o arquivo para sediar o 11º Fórum Mundial da Água. Em 2027, nesse contexto, menciona o anúncio de sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro, Primeiro-Ministro, que Deus o proteja sobre a fundação da Organização Mundial da Água em setembro do ano passado, que visa desenvolver e integrar os esforços dos países e organizações para enfrentar os desafios da água de forma abrangente. Senhor Presidente, o Reino da Arábia Saudita está empenhado em trabalhar para alcançar um mundo livre de armas nucleares e um Oriente Médio estável. Nesse sentido, o Reino enfatiza a necessidade de que todos os países se comprometam a manter o regime de não-proliferação, ao mesmo tempo em que preservam o direito dos países ao uso pacífico da energia nuclear. Senhor Presidente, o Reino apoia os esforços para combater organizações terroristas e reafirma a importância de fortalecer a cooperação mútua e continuar a coordenação entre os parceiros internacionais para enfrentar a ameaça que esses grupos representam para nossos países e povos. Enfatizamos a necessidade de redobrar os esforços para limitar o impacto das campanhas de propaganda lançadas por grupos terroristas e confirmamos a importância de continuar o trabalho internacional para combater o financiamento do terrorismo e a necessidade de troca de informações relacionadas a esse assunto. Senhor Presidente, o Reino conquistou a confiança da comunidade internacional ao ser escolhido para sediar a Exposição Mundial 2030 sobre o tema Uma Era de Mudança avançando com o nosso planeta em direção ao futuro para realizar a ideia da exposição dispersa em antecipar o futuro do planeta e os desenvolvimentos tecnológicos benéficos com foco nos objetivos de desenvolvimento sustentável e representa uma oportunidade para fortalecer o trabalho em projetos de impacto global e colaborar na busca de soluções globais por meio da inovação sustentabilidade e inclusão em compromisso com os países em desenvolvimento O Reino da Arábia Saudita expressa sua gratidão e apresso aos países que apoiaram a sua hospedagem deste evento global Por fim, esperamos que nossos esforços contribuam para transmitir nossas mensagens valores e ideias ao mundo em um ambiente de respeito e parceria visando construir um futuro melhor para toda a humanidade Que a paz esteja convosco e a misericórdia de Deus